Olá senhoras e senhores, aqui é o Cyprus e novamente eu e o Zenki estamos aqui dando mais uma boa olhada nos modelos 3D que a gente está encontrando no Beyblade Burst Chap. A gente já falou das pontas, a gente já falou dos discos, mas hoje meu amigo a gente vai falar dos cores, das blades e ver quais são as diferenças quando comparado com a versão da Takara Tomy. Se inscreve aqui no canal e no do Zenki também e vamos lá conferir. É importante lembrar galera que o que a gente está vendo aqui são versões decompostas dos modelos do Beyblade Burst Chap, então quando a gente for comparar com o produto final pode ter algumas mudanças por aí. E nós temos aqui nada mais nada menos que o Core do Octavor, aberto ali no meio para evitar alguém ficar sufocado, também facilita na hora de que estiver saindo lá do molde plástico durante o período da fabricação. E aqui a gente encontra umas aberturas embaixo e também alguns encaixes que me aparenta, que é daqui de onde a gente vai ter um encaixe na Blade, ou seja lá qual que for o nome que vai ser adotado aqui do nosso lado do mundo. Ali embaixo a gente também encontra as lombadinhas, que aqui no app fica um pouco difícil de entender se vai ser mais forte ou mais fraco. Temos ali também um encaixe de onde vai ir o QR Code e também esses dois dentes, dois na parte de cima e dois na parte de baixo, de onde ele vai se encaixar em relação a Blade. O que a gente encontra de acordo com esses modelos, no modo High e no modo Low, parece que para você travar eles, você tem que girar ele contra duas partezinhas que vão estar dentro da Blade, e assim você consegue determinar qual modo e como que você vai conseguir colocar a Armor. As versões da Takara Tomy tem aqueles dois dentinhos de puxar para frente e para trás, que a gente tem sempre que ficar segurando com os dedos para não travar dentro da Blade e da Armor, mas no caso daqui a gente tem um mecanismo diferente do que a gente consegue ver até agora. A gente giraria o core para um lado ou para outro e aí encaixaria, e aí terminava o encaixe da Armor com a Blade. A Blade é essa que já está aparecendo agora, a gente tem aqui do Octavor e eles mantiveram os detalhes, pelo menos de acordo com o que a gente vê do app, quem gira para a direita e gira para a esquerda. Tem ali o mesmo Rzinho, as setinhas apontando para uma direção. E aqui a gente não consegue ver muito bem se a gente vai ter a gímica ou não. Nem todos os parafusos, todas as peças móveis precisam ser representadas no app, já que lá elas não se mexem, mas alguma coisa dessas asinhas a gente já está conseguindo ver também. Ali embaixo também a gente vê por onde que a Armor vai entrar. E aqui embaixo a gente vê a Armor 6. Novamente encontramos uma folga em relação à Blade e nos parece novamente que vai dar sim para você ter a customização de um 6, de um 3, de mais algum outro Armor que você possa colocar no seu Bey. E aqui a gente está vendo a Armor 6 do mesmo jeito que vem com o Ragnarok da versão da Takaraton. É bem provável que eles tenham os detalhes azuis e amarelos que a gente está encontrando na versão da Takaraton. Afinal está vindo até adesivo para colocar dentro da Armor. E agora a gente vai voltando para a parte de cima, onde a gente vê ali também esses dois dentões da Armor se prolongando para cima. Falando da Armor, aliás, também temos ela decomposta, separada do Core e separada da Blade. Novamente lembrando que lá no Apple são todas uma peça inteiríssima, então a gente teve que ir apagando alguns polígonos para poder chegar até o lugar certo. E agora aqui temos uma bolhada. Estamos aqui nessa torcida que esse mesmo formato aqui também seja compatível com as versões da Takaraton, do mesmo jeito que os discos de Forja já são. Então seria possível que quando você comprar o seu Bey com a de Drive, você já pudesse pegar aquele seu 3 já do Saber Valkyrie e colocar ali. Afinal, os discos de Forja são todos compatíveis uns com os outros. O disco de Forja 3 da Takaraton nunca foi lançado em versão Hasbro, até onde eu lembro. Então você pode colocar ele até mesmo no V1. E aqui, quem sabe a gente não encontra uma armadura que seja compatível com todos os modelos, do mesmo jeito que o disco de Forja já não é. Vamos ficar de olho, portanto, nesse formato aqui do encaixe do Core, porque aqui está uma das nossas maiores pistas de como que a gente vai montar esses futuros Bays com a de Drive. E se você não conhece as pontas desses Bays, onde a gente está encontrando nesses modelos pontas dentro de outras pontas, dá uma conferida aqui no nosso vídeo. Tem ponta que parece o Venture, mas aí dentro a gente encontra um Needle. A gente está encontrando uma ponta que parece o Kick, mas dentro tem o Xtend Plus e muito mais, galera. Confere o vídeo do Zenk também, galera. Aqui embaixo tem os nossos comentários gold. E se a gente encontrar mais alguma pista ou notícia, a gente traz aqui para vocês. Não deixe de se inscrever. Até a próxima e muito obrigado.